Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta. Caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma vontade, uma saudade tão doída de uma vida, vida que morreu. Estrada passará da noite clara, meu caminho é tão sozinho, Tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente. Olhando a lua tristemente e quanto mais ando, mais tô perto de você. Se em vez de noite fosse dia, o sol brilhasse a poesia. Em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver sua linha, a sombra nessa estrada. Eu visse ao longo dessa estrada, uma outra sombra me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe, ficou longe. E na cidade se deixou meu bem querer. Eu vou seguindo, sem carinho. Vou caminhando o meu caminho, caminhando com vontade de morrer. E na cidade se deixou meu bem, caminhando com vontade de morrer.